Um sistema criado para dar maior agilidade nos pagamentos já está na mira dos golpistas, eles agem rápido. É impressionante, vão se adaptando, né? E como o pagamento pelo PIX leva no máximo 10 segundos, quando a vítima se dá conta de que é um golpe, ela já fez lá a transferência. A Michele diz que estava bem ocupada quando recebeu um convite para uma confraternização de fim de ano. A pessoa me ligou identificando que era assessor de um político, dizendo que ia ter uma confraternização X, na data X, deu toda a precisão. Sem perceber, ela acabou fazendo todos os procedimentos que o golpista pediu. Enviar um link para o meu e-mail, eu confirmei esses links, passei um código para ele, a partir desse código ele bloqueou meu WhatsApp e clonou todo o meu WhatsApp. O golpista enviou mensagens para os contatos da jornalista e pediu dinheiro por meio do PIX. Até recuperar o acesso ao aplicativo, o amigo dela, o Simen, já tinha feito a transferência bancária para os golpistas. Você não se atenta por causa da velocidade que tem essa transferência. Perdi mais de 6 mil reais e foi uma questão de 15 minutos. Quando eu me atentei que poderia ser um golpe, já havia sido. O chefe da Delegacia de Crimes Cibernéticos explica que, como o processo de transferência pelo PIX é mais rápido, os golpistas conseguem retirar os valores das contas de laranjas quase imediatamente. No caso da TED e do DOC, existe um lapso de tempo para essa transação se consumar. E nesse lapso de tempo, a polícia vai tentar impedir essa consumação. Então, com o PIX, realmente ficou mais difícil de recuperar o dinheiro da vítima. É preciso ter muito cuidado para não cair nesse velho golpe do WhatsApp. As mensagens chegam assim de repente. Tudo bem, Érica, preciso de um favor. Consegue me ajudar? A gente responde, é nosso amigo, diga. Aí a pessoa pede para fazer uma transferência para ela, ela promete que vai pagar o dinheiro de volta para você, mas cuidado. E a melhor forma de checar se a pessoa que está lá do outro lado é ela mesmo, é fazendo uma chamada de vídeo. E aí sim, você vai conferir e saber se quem está lá do outro lado falando com você realmente está precisando da sua ajuda ou se trata de um golpista.